. 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 Tu vai pedir o teu número primeiro? São contra as regas da casa, estou pedindo para fazer o pedido. Tu vai pedir quatro pratos de teu número. Meu número não está aí, peço para fazer o pedido, meu bolso vai me zangar. Teu número não está aqui, mas na minha lista, teu número tem. Tu vai pedir só me dar teu número, qual é o bolso? Não. Qual é o teu bolso deles? Meu bolso vai me zangar. Teu bolso vai me zangar? O bolso deles está frio e quatro. Você sabe para eu chegar aqui por causa de quê? Eu cheguei aqui por causa de você. Se fosse que o bolso sabe que você é bonita, não poderia te empregar. Deve levar pessoas feias para vir trabalhar. Então tu vai pedir o teu número, bolso, 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 para os bolso. Ah, tu vai falar esse ajudante aqui. Então eu já não quero mais me servir. Chama esse teu ajudante vir aqui, me servir comigo. Por favor. Muito bom dia. Bom dia. Se fosse por favor. Ajudante. Ajudante, tudo bem? Sim. Eu não sou ajudante, senhor. Não sou ajudante. Você não é ajudante? Não, não, não. Você não é ajudante? Não, não, não. Eu sou gerente. Cabeça grande. Eu tenho uma aplicação aqui. O quê? Você sabe quem sou eu? Não, eu sei que o senhor é um simples cliente. Ah, ok. Eu sou cliente então? Eu posso pagar teu salário? Eu posso pagar teu salário? Não, o senhor agora já está me ofendendo. Se faz favor. Quando você recebe? Recebe esse pano? Eu quero receber 8,750. O senhor, falaste o quê? 8,750. Ei, ei. Desculpa, eu pensei que recebe 1,500. Isso nem guarda aqui não recebe. Não recebe? Não, não, não. Eu sou gerente daqui. Desculpa. Então, quem monitora tudo isso aqui sou eu. Ah, ajudante. Não, não, não ajudante. Sou o gerente daqui. Aproxima um pouco. Hein? Cabeça grande. Você não tem vergonha? Olha, o dia começou bem. O senhor é o primeiro cliente. Não pode começar a nos estragar o ambiente. Se faz favor. Está me proibindo levar o número daquela bonita aí e pensa que... São contra as regras de casa. Aqui não é para namoro, não é nada. Ele é simples funcionário. Aqui dá para te atender. Consulte o nosso cardápio. Então, pode nos facilitar em dizer o que o senhor deseja? Se faz favor. Peço para escolher. Hoje não quero me aborrecer com os clientes. Se faz favor. Hein? Número. 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 Quero um prato de número daquela menina ali. Epa, infelizmente o nosso cardápio com o som do senhor Stavar não tem isto. Não é para me enervar. Não é para me enervar. O pessoal dos colegas aqui não nos diz respeito. Não é para me enervar. Não. Pode dizer o teu apetite de número da... O senhor é que está começando a nos enervar. Hein? O senhor é que está começando a nos enervar. O senhor vai fazer pedido ou não vai fazer pedido? Eu entrei aqui para comer. Exatamente. Então deve me arreder bem. Deve me babar. Com certeza. Mas também não pode querer nos humilhar. O senhor não pode querer vir aqui nos humilhar. Se faz favor. Assim, afinal, vocês ajudantes, qual é o vosso trabalho? Meu senhor, eu não sou ajudante. Eu sou gerente. Gerente, não ajudante. Você? Sim. Conhece de olho por ser gerente? Claro. Ok. Assim como o senhor é cliente. Dessa vossa, sua maneira. Também o senhor é cliente. Então vai. Até terminar bem. Se faz favor, facilita. Temos aqui o nosso cardápio. Hein? Tem quanta bebida, comida, tem tudo aqui. Chá. Por favor, faça um pedido. O que vocês têm? É para que nós temos santa de ovo. Temos hambúrguer. Temos arroz com frango. Arroz com carne de vaca. Temos com verduras. Temos chá. Enfim, temos doces. Se faz favor. Não tem mandioca. Não. Infelizmente nesse estabelecimento não se propõe. Então o gueso não tem batata doce? Não. Infelizmente. Para alguma badia? Sim. Mas senhor, estou a dizer que essa estabelecimento não se transmite essas coisas. Hein? Então trazer arroz. Ajudante, trazer arroz. Arroz com mais do que? Se faz favor. Tem o que? Temos carne de vaca. Temos frango. E temos hordança de abóbora. Assim como hordança de couve. Bonha, não tem? Não, 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 senhora. Vai acompanhar arroz com bonha. Esse é um restaurante clássico. Traz da frango então. Tá bom. Gostava então chegarmos a esses termos. Ajudante. O que? Senhor. Tá bom. Vem já. Ajudante. Hein? Disse alguma coisa? Nada. Ah, ok. Ajudante. Ah, o que? Coloca a música. Aqui? Ah, coloca a música. Eu quero dançar. Não, infelizmente aqui não colocamos a música. Isso é um estabelecimento de respeito, senhor. Ah, ok. Tem vários. Tá bem. Obrigado. Abre lá o caderno. O menu. Fecha. Ajudante. Fecha. Abre. Fecha. Senhor, se faz favor. Vem de onde? Revala a mira. Fecha. Ajudante. Não, senhor. Quero comer ou não quero comer? Eu estou a pedir a tua espécie de comida aqui. Tá aguentando? Calma. Aguarde o ponto disso. Ya. Mexe o caderno. Não. Não. Acho que o senhor não quer comer hoje. Fecha. É? Vira o caderno. Uhum. Não. 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 Eu vou dar problema. Uau. ам. Não vá na paz Não sabe o que quer jalei Que quer jalei E, 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 e Ma-in-nato Não vá na paz Não vá na paz Não sabe o que quer jalei Que quer jalei Só o que quer jalei Não vá na paz Que quer jalii Vou repetir Em voo, deixa eu ver Ajudante. Alô, ei, até que não vou comer. Dê-lhe esse mesmo, eu vou trazer a comida aqui. Dê-lhe a ajudante, eu vou servir a comida. Se eu, se faz com a... Dê-lhe a ajudante, eu vou comer. Dê-lhe a ajudante, eu vou trazer a comida aqui. Dê-lhe a ajudante, eu vou servir. Este é um espelho muito chato. Quer pra eu servir? Ele não sabe que isso é tudo a tarefa. Se demora alguma comida, eu não vou comer. Deixa pra mim de vrais, eu vou trazer a comida aqui. Senhor, só a chavó. Onde está a chavó? Deixa ela aqui. Mais alguma coisa? Quero comer ajudante, sai. Eu não sou ajudante, já lhe farei. Eu não sou ajudante. Agora sim, pra eu não voltar mais. Não vai tomar nada. Experimenta lá não me trazer nada. Se não, se vou pagar essa comida. Então faça só o pedido. Não quero tomar nada. Não quero tomar nada? Não quero. Mas há alguém que come sem tomar nada? Não vou tomar nada. Você vai comer arroz? Não vou tomar nada. Experimenta lá não me trazer água de bebê. Vê se vou pagar essa comida. Oh, então me diga. Vou precisar de água. Não estou biso. Não pode nos criar estresse aqui. Não quero. Não vou beber nada. Chega. É, hoje aqui tem cliente. Só água, não é? Não vai precisar mais nada. Tá bom. A pessoa que vai lhe servir vai chegar. É, hoje aqui tem cliente. Você está terminando? e aí e aí Graças a Deus que eu não pedi água. Senhor, fala-me. Ele disse o que? Ele não pediu água. Como é possível? Deixa aqui. O que sai do armazenho é que tem que se pagar. Senhor, só por favor, senão eu não pedi água onde você vai sair. Fale, fale, fale. Então, saca a sua água. Fala aqui embaixo. Faça sua companhia. Fale, fale, fale. Baby, fale mais. Se não quer dizer a minha mãe. Se não quer dizer a minha mãe. Fale, fale. Senhor, a quem tem que pagar? Vamos pagar. Que o senhor consome. A linguagem deixa eu fazendo mudança. Ok? A gente quer dizer que vou pagar um cartão. Não, deixa-lá dar as preíso. Pode não ver especialmente a televisão, mas temos que pagar. Agora vamos para nós. Mártia. Fofo. Berta. Fofo. Sarrã. Fofo. Graça. Fofo. Jeskã. Fofo. Mártia. Alô, 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 alê, lê, 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 lê Oh! Oh, 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 oh Agora eu quero me matar, meu filho Como assim, senhor? Se faz favor Já faz pagamento? Eu quero me matar movie, pô Por lugar do quê? Aleluia Antes de eu trabalhar aqui eu já fazia muita coisa Faz pagamento, faz favor Eu posso mentir? vessels aqui Isso aqui eu quero Nós temos perição lá na cozinha, se faz favor, sai, sai, não faz pagamento, senhor, se faz pagamento, eu posso queixar, vocês vão queixar, pode fazer queixar de qualquer sítio, faz pagamento, faz pagamento, se faz favor, não, 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 você é bandido, vem que eu já tiver, nenhum dinheiro que é complicado, faz pagamento, não, 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 faz pagamento, eu vou pagar, não, tá bom, eu vou te esperar, eu não vou sair daqui, enquanto você não faz pagamento, Eu já estou cansado, já tivemos muitos clientes aqui, já pisamos preso, sim, vai na cadeia, são 8 anos por causa disso, então eu vou pagar, melhor mesmo, mafioso, ainda por cima tem telefone, sou mafioso, mas eu vou dizer vou pagar, tá bom, pode sair então, não, 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 não vou ficar à vontade, não, 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 não vou ficar à vontade, você tem que fazer pagamento, não, eu vou dizer vou pagar, eu vou sentar aqui consigo, é desesperado, Oh, Guatrara, oh, boço, 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 esse é o quê? Você não pode discutir com o cliente, esse aqui é o quê? Esse é o boço, ah, boço, 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 o caso aqui é diferente, esse é o mafioso, veio comer, acabou pagando o procurado, mas ele veio vendendo na comida, mas se o mundo resta acabar, ele nunca mora, Mas eu sempre não te falo, você não pode discutir com o cliente, sim, eu sei, eu não discuto com o cliente, eu vou pagar esse cliente, boço, Mas assim o que você quer para esse, é ir lá contar com amigos dele para não vir mais... Não, 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 isso, boço, boço, esse é mafioso, é? É mafioso, vai ver, esse não está chorando, ele já disse, já disse, já disse a o quê? Sim, aqui eu entrei para aqui para comer, com mó dinheiro, E não chora então, sabe o que é obrigado? Sim, entrei com mó dinheiro para eu comer, é mentiroso esse? Está a comer, está a encontrar isso aqui, me enver, veneno vai comer, é para mim comer. é mas mas por que você não tem nada dessas coisas é isso trouxe esse veneno esse truque é para cozinhar hoje é para é a dona maria a dona maria não faz sentido pois é ser muito mafioso agora que está sentir agora mas o que é isso não tinha na comida mas ela encontrou Eu não sei, é má fiências que fazem. Eu posso mentir, eu? Então, é assim. Senhor, agora nos complica muito. Então, é assim, é assim. Sim, sim. O que é que tem aí dentro? É, para por enquanto, nós na cozinha não temos nada. Não tem nada? Não, não. Como assim que não tem nada? Bom, se não temos nada para servir para o senhor. Porque esse deve ter mais outro prato, para ir menos, para esse não sair aqui e falar qualquer coisa lá fora. Você não está achando que nós vamos perder cliente? Já, você não sabe. Então, vai lá preparar qualquer coisa. Vamos, espera aí. É, senhor, se faz favor. Fala lá o que você quer agora. Vocês têm o quê? Nós já temos batata, temos esparguete com frango, temos sopa. Então, o que vai preferir? Traseiro de batata. Sim, essa então... Essa conta já fica de conta da casa. Não vai pagar, a conta já fica de casa. Essa não vai pagar? A conta não vai pagar, essa aqui. Mas sabe, não pode fazer isso aí. Você, deixa eu falar. A conta já está na vossa parte. E aí, essa você não vai pagar. Tá bem. Sabe, é como ficou feliz? Tá bem. Você não vai pagar. A conta é de casa. Tá bem. Vocês podem me preparar, esse batata, a coisa que ele quer. Vai receber batata daqui, é nada. Tá bem, tá bem. Essa aqui ele vai pagar. Vamos conversar com ele. Tá bem. Já. Não chora, senão vai trazer margem aqui, a ajudação. Ok, tá bem. Tá bem. Vai acabar aqui, não diga pra ninguém lá fora, é só ele. Tá bem, tá bem. Você tá complicado? Tá bem. Boa pedido. Tá bem, tá bem. Você, minha filha, você hoje escapou. Hã? Ajudante. Mas vai pagar o preço agora. Ajudante. Hã? Ajudante. Hã? Ajudante. Hã? 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 Também me diz como você é bosse, bosse, bosse. Hã? Não, mas essa é a coisa que eu soube aqui. Hã? Hã? Ajudante. Hã? Ajudante. Hã? Dona Maria? Por favor. Você sabe que você se sabe? Se não vai fazer de um môso bosse. Eh, três espras de batata. Ei, ei, vai para. Hum? Vai para. Vai para, você quer que você pode batata? Eu já não tenho coisa, eu já estou sasso. Agora, esse prato quem vai pagar? Esse prato, não é que falaram que já eu não vou pagar. Sim, é conta daqui. Sim, eu estou sasso. Agora, esse prato aqui, você ouviu o que disse? Não tenho mais outro estômago, já cheguei. Você agora quer problema? Te falei das pessoas que não pagam conta aqui onde vieram, né? Eu estou sasso. Não, 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 você vai na cadeia. Eu estou sasso.